E aí xixuzinhos poposos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, hoje eu vim aqui, entendeu? Já comecei o vídeo com o cabelo molhado Porque o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha finalização atualizada E vocês sempre pedem vídeo assim da minha finalização Só que é bem difícil trazer porque desde quando eu comecei a gostar do meu cabelo do lado A minha finalização sempre foi a mesma Que é a fazenda do lis, do lisão, tesourinha no meu cabelo inteiro Aí é! Por isso que eu não trouxe muito, inclusive tem dois vídeos aqui no YouTube de como eu faço Então eu nunca fui de gravar muito vídeo assim Só que como vocês estão me pedindo muito e como eu mudei a minha finalização um pouquinho Porque eu não tava gostando muito do jeito que meu cabelo tava ficando Aí eu mudei os produtos, testei a finalização E tô aqui pra mostrar pra vocês como é que eu tô cuidando e finalizando do meu cabelo ultimamente E respondendo algumas perguntas sobre meu cabelo O meu cabelo é ondulado e a curvatura dele é o 2B E sobre o corte dele, o meu corte é em camadas Eu acho, só que já tá saindo um pouco das camadas que faz tempo que eu não corto ele Porque eu tô deixando meu cabelo crescer E mesmo sendo em camadas e não tirando comprimento Eu tô querendo evitar cortar porque quando eu invento de cortar Eu sempre quero tirar pelo menos um pouquinho do comprimento, entendeu? Aí agora eu tô deixando ele crescer E é isso! Vamos começar! Eu ia mostrar pra vocês o shampoo e o condicionador que eu tô usando pra lavar meu cabelo Que eu tô amando ele Só que ele tá no banheiro e eu tô com preguiça de pegar Mas é um shampoo e o condicionador da Soul Power Inclusive eu mostrei ele pra vocês no vídeo de comprinhas Que tá aqui no canal, se vocês quiserem ver depois Caso você não tenha visto É isso aí! E o que eu uso pra finalizar meu cabelo São... E agora eu tô pegando aqui os produtos Pra mostrar pra vocês o que eu uso pra finalizar meu cabelo No momento eu tô usando esse creme aqui da Soul Power Que ele é maravilhoso Eu tô amando o jeito que a Soul Power tá dando no meu cabelo Entendeu? O resultado Eu tô simplesmente apaixonada Aí também... Essa gelatina aqui Da Novex Que muita gente fala que não gosta dela Só que... Essa foi a primeira gelatina que eu usei no meu cabelo E... Né? Eu não sei se é bom ou não Mas pelo menos eu gosto do resultado que fica meu cabelo normal... No final Usando ela ou não usando Então... Como eu não usei de outras marcas Eu não sei Só usei essa E essa é boa pro meu cabelo É boa Eu gostei dela Eu também tô usando um olhinho Que é esse aqui da Dabelle Esse aqui já tem um cheirinho muito bom E também um gelzinho Pra fazer baby hair E claro que a escova também E sobre o cabelo se muito molhado Ou mais úmido assim Mais pro seco Entendeu? Não tão molhado Eu tô deixando meu cabelo assim Sabe? Não tão molhado Não tão pingando Porque quando eu finalizava ele Assim... Pingando Eu achava que na minha cabeça Não dava muito frizz No cabelo Molhando bastante Só que teve um dia que eu lavei o cabelo Aí eu enrolei pra finalizar ele Fiquei com preguiça de umedecer de novo Aí eu finalizei ele E eu senti que deu bem menos frizz Não sei Na minha teoria Porque quando o cabelo tá menos molhado Na hora de finalizar Ele seca mais rápido E molhado demais Aí acaba demorando muito pra secar Aí não dá tanto frizz Mas isso vai de cabelo pra cabelo E talvez isso é só coisa da minha cabeça, né? Mas enfim Aí eu pintei bastante o meu cabelo E eu vou tá olhando pra essa telinha aqui Porque é a telinha da câmera Pra eu conseguir ver O que eu tô fazendo aqui Cara, e olha isso aqui Como meu cabelo tá grande Toda hora eu falo isso pra vocês Lá no Instagram E tá bem curto ainda Só que Comparado Antes Ele tava ainda não Porque eu sempre tive Sempre não, né? Mas ultimamente Eu tava tendo o cabelo bem curtinho Tá comentando mesmo? Eu começo sempre pelo olhinho Porque o óleo também Eu acho que dá Menos frizz No cabelo Aí eu passo mais assim Nas pontas E o restinho Eu vou subindo Aqui pra cima E eu dou uns três pãs De cada lado Do outro lado também, né? Um, dois Três Só que ao decorrer da finalização Eu acabo passando mais Pronto Agora eu já vou passar o creme de pentear E eu não faço ideia Do tanto que eu passo no meu cabelo Vai muito de olhômetro E é isso Eu começo passando de pouquinho em pouquinho E se eu precisar que Se eu achar que precisa de mais Eu passo mais E é isso aí Hum, eu esqueci da gelatina Mas não tem problema Até porque Foi pouco creme Eu passo assim por cima Mas enquanto eu finalizar E dividir meu cabelo em partes Se eu precisar de mais creme Me sentir, né? Aí eu vou e coloco mais Aí eu vou pegar a gelatina Que eu acabei esquecendo Aí eu pego até que bastantizinho Pego assim E o creme da Soul Power Que é uma luta Pra tirar ele do pote Porque ele é bem durinho Aí eu coloco na minha perna E pego com a mão depois Porque sério Se for pra Tirar o creme só com uma mão Não dá certo Aí eu venho Misturo E fica uma textura Bem estranha Mas Eu gosto Eu sempre concentro Bem mais No comprimento E depois Eu vou subindo o produto Aí eu dou aquela Penteadinha Básica Pronto Agora a gente já vai começar A finalização De fato Primeiro eu vou Separar Essa parte aqui Do topo Porque Por conta da divisão Que eu faço nele no final Que vocês sempre Perguntam como eu faço E né Vou mostrar pra vocês Esse vídeo Aí normalmente Eu prendo com o prendedor Só que Eu não Não tem Prendedor fácil Aqui E eu não vou levantar Só pra pegar o prendedor Eu vim Prendir Aqui em cima Ah não Vou ter que precisar De um prendedor Calma Agora eu já vou começar Dividindo Vou dividir Essa parte aqui De baixo Prendo E faço Fitagem Mesmo Aí eu venho Pego a escova E pra fazer Fitagem Eu sempre Encaixo A escova Aqui Giro o cabelo E desço Aí Eu deixo assim Depois eu amasso De novo Aqui O ruim É que Eu só tô usando A telinha Da câmera Mesmo Pra finalizar E eu não tô vendo Direito Tá muito Grossa Então eu vou Dividir em dois Aí eu dou uma chacoalhadinha Assim bem de leve Pra não dar tanto frizz Pegar mais do creme Da gelatina Só que dessa vez Eu pego bem pouquinho Dos dois Misturo E vou amassando Com muito cuidado Essa parte aqui Quando eu fazia Tesourinha Eu não sei porquê Mas ela ficava Bem esticadona Aí Aí agora Com fitagem Ela fica bem Onduladinha Aí eu amasso Tudo que eu acho Que precisa Aí eu jogo Pra trás E nessa parte aqui A gente já começa Com uma tesourinha Porque Essa parte aqui Pra finalizar No meu cabelo É melhor A tesourinha Mesmo Aí eu penteio E agora O que acontece Eu vou separar Aqui com o cabelo E cada fitinha Dessa Eu vou fazer o dedo lis Dedo lis não Eu sempre falo dedo lis Mas é tesourinha Parece ser bem demorado Olhando assim Só que É bem rapidinho De fazer Não sei se é eu Que estou acostumada A fazer tesourinha Mas é bem facinho E rápido Prontinho Tesourinha já feita E tipo assim Depende muito Do jeito que você quer Seu cabelo Se você quiser Que ele fique Com ondinhas Mais fechadinhas E mais volume Aí você faz A tesourinha Com mechas Mais pequenininhas Igual eu fiz aqui Mas se você quiser Assim Uma coisa Com menos volume No cabelo Você faz Com mechas Maiores Aí eu venho Pego Mais creme Mais gelatina E amajo E essa parte aqui Já está finalizada Agora eu vou fazer A mesma coisa Desse lado aqui Só que aí Eu vou dar Uma borrifadinha E vocês me perguntam Muito O que eu faço Para a minha raiz Ficar mais soltinha E não sei se vocês Estão percebendo Mas eu sempre foco O produto Mais do comprimento Do que aqui Eu só passo O restinho Mesmo Assim Por conta Do frizz Que dá Só o restinho Mesmo Eu passo Assim Mas é isso O negócio É não passar Tanto produto Na raiz E para ele Ficar soltinho Nas pontas Também É eu passar O produto Da quantidade Que eu acho Que fica bom Para o meu cabelo E isso você vai saber Só testando E isso E isso E isso Pronto Eu já finalizei Essa parte Aqui de baixo E quando Finalizei Essa parte Baixo E essa daqui Ainda está presa Eu aproveito Para fazer O baby hair Que eu não sou Muito boa Em fazer Mas eu tento E é isso aí Agora a gente Vai vir Para o topo Para finalizar Aí eu vou Vim Vou pegar Mais uma parte Aqui Aqui E mais uma aqui E mais uma aqui E mais uma aqui Prendo essa Do topo E o mesmo esquema Da tesourinha É aqui Vem Dá uma Pinchadinha Já que estava Amarrado Separa as mechas E já Vim Fazendo a tesourinha E mais uma aqui Tchau! Prontinho! Essa parte aqui já finalizada E agora a gente vai pra parte do topo E eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço a divisão do meu cabelo Eu já venho pinteando aqui Quando meu cabelo fica preso Ele sempre embaraça Aí eu vou vir Vou separar uma parte aqui Vou pintear ela pra trás Só que jogando pro lado E dessa vez eu vou fazer a dedo liso Se eu conseguisse fazer tesourinha Nessa parte aqui Eu faria Só que como eu não sei Eu venho com o dedo liso mesmo Porque É mais prático e mais rápido Do que tentar fazer com a tesourinha Aí eu vou voltar aqui E fazer a mesma coisa Tchau! 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 e agora eu vou fazer a última vez e eu só deixo uma mexinha bem pouquinho assim na frente onde eu não faço isso aqui que eu tô fazendo pronto e nessa parte da frente aí sim eu divido ela no meio porque eu sempre gostei da parte da frente dividir no meio e a parte de trás dividir pro lado não sei porquê mas eu sempre achei bonitinho é isso agora eu vou passar só mais um pouquinho de óleo mais um pouquinho de creme e mais um pouquinho de gelatina aí eu venho e jogo o cabelo assim um pouco pro lado a misturinha já feita e amassou mais um pouquinho antes eu não amassava muito o meu cabelo por conta medo do frizz porque eu não digo muito para o frizz então eu acho que eu vou amassar mesmo porque é da frizz tá mas pelo menos deixa mais definido da mesma forma mas se você quiser evitar o máximo possível do frizz é isso em vez de você amassar com a mão você amassa com uma camiseta de algodão e prontinho o cabelinho já finalizado e agora é só esperar secar e eu não seco com difusor e nem nada do tipo porque eu acho que dá muito frizz e desmancha as ondas todas então eu prefiro deixar secar naturalmente mesmo e é isso eu já venho aqui voltando com não calma eu já volto aqui com o resultado bom dia esse já é o dia seguinte porque como eu fiz a finalização eu decidi também mostrar pra vocês como é que é o day after dele e vocês perguntam muito lá no instagram como é que eu durmo com o meu cabelo pra ele acordar bonzinho mas eu calma aí deixa eu pegar o negócio botei normalmente não fazia nada só deitava dormia e acordava agora eu uso essa xuxinha de cetim que eu comprei ela recentemente aí eu tô usando ela aí eu amar o meu cabelo bem no topão mesmo só que eu dou só duas voltas nela e coloca a toca de cetim que normalmente não adianta em nada porque eu sempre acordo sem a toca de cetim mas é isso ele fica assim a parte da frente é a que mais fica acabadinha mas aí quando eu acordo eu só dou uma molhadinha faço a tesourinha de novo e acabou e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo espero muito que vocês desce a sua finalização também e comenta aqui o que você achou dela deixa o seu like se você gostou do vídeo se inscreva-se no canal e ative o sininho de todas as notificações pra quando eu postar vídeo você ser um dos primeiros a ver o tipo quando chega a notificação aí você já olha assim tem vídeo da Cassie pra eu assistir, hein? aí comenta aqui alguma coisa, alguma sugestão de vídeo pra eu ficar trazendo me siga lá nas minhas redes sociais, no instagram e o tiktok pra gente ficar mais juntinho porque eu sempre tô postando coisinhas lá é isso, beijinho e tchau